O destino cósmico do Sol tem sido analisado pelos cientistas, dando ares intrigantes que instigam a astronomia. Esse fim da nossa estrela será recheado de eventos fascinantes, com duração de bilhões de anos entre um espetáculo estelar e outro. Acompanhe a reportagem. Um dia o nosso Sol vai morrer. E quando esse dia chegar, uma série de eventos cósmicos fantásticos e intrigantes está prevista para essa região do Universo. O Sol é um grande reator de fusão termonuclear, realizando milhões de reações que o deixam sempre brilhante e cheio de energia. Mas, eventualmente, esse combustível vai acabar. Então, nossa estrela vai começar a se expandir, se transformando em uma gigante vermelha. Nesse processo, as órbitas de Mercúrio e Vênus serão engolidas. A Terra, logo em seguida, também irá sucumbir ao calor do astro e esse será o fim da vida em nosso planeta. Se o Sol fosse uma estrela mais massiva, essa morte tomaria ares de expressão artística. Ao se expandir violentamente, o Sol explodiria em uma supernova, iluminando e pintando nosso sistema com cores e luzes únicas. No entanto, as estimativas sugerem que o Sol tem quase a massa mais baixa necessária para produzir uma nebulosa planetária, semelhante a ESO 5774 que vemos agora na tela. O termo nebulosa planetária pode soar como algo que não é. Apesar do nome, essa formação não possui relação com planetas. Em vez disso, ela descreve uma esfera maciça e luminosa de gás e poeira que se desprenderam de uma estrela já muito envelhecida. Nosso Sol deixará apenas uma breve e tênue assinatura estelar quando morrer, possivelmente sem força para poder ser vista de longe no espaço. E 10 mil anos após ser produzida, a nebulosa planetária vai se dissipar no vazio. Enquanto isso, o núcleo do Sol não será mais capaz de brilhar. As altas pressões e temperaturas desse resquício cairão bruscamente ao nível de uma anã branca, esfriando e queimando o resto de combustível que ainda possui por mais alguns bilhões de anos, se tornando, enfim, uma anã negra, composta principalmente por carbono e oxigênio. Dentre os pesquisadores que vêm reforçando toda essa hipótese ao longo dos últimos anos, estão os cientistas do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Manchester. Eles entendem que todo esse processo de vida e morte do nosso Sol é intrigante e tomará um tempo maior do que toda a existência do Universo até agora. Uma torre de turbina eólica diferente promete revolucionar ainda mais a geração sustentável de energia. Isso porque ela é considerada simplesmente a maior estrutura do tipo feita de madeira. Dê uma olhada. No coração da Suécia, uma inovação promissora no campo da energia renovável está tomando forma. A startup Modvion ergueu a mais alta torre de turbina eólica feita de madeira. Um marco que não só eleva o padrão em tecnologia verde, mas também já está fornecendo energia para cerca de 400 lares. Localizada perto de Skara, no sudoeste do país, esta gigante de 150 metros contando a lâmina mais alta, é robusta, composta por 144 camadas de madeira laminada folhada. Há 28 módulos e 7 seções reforçadas com fixadores de aço. A torre se destaca pela combinação de força e leveza, um avanço significativo em relação às estruturas de aço tradicionais. O design modular não apenas facilita o transporte por estradas convencionais, mas também contribui para o perfil ecológico da torre, que é negativa em carbono. Isso significa que a estrutura pode absorver e armazenar carbono durante a vida útil, podendo ser reciclada após o uso como torre, por exemplo, para aplicações na construção civil. A turbina de 2 megawatts de estrutura de madeira é uma criação da Vestas, que é a gigante dinamarquesa do setor eólico e acionista da Modvion, que planeja a produção em massa, visando 100 novas turbinas eólicas de madeira por ano a partir de 2027. Vestas, 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 Vestas... Vestas, Vestas...